Galera, vamos aí começar o nosso passeio dia de quinta E vamos aí escutar alguns rombos aí legais E aí Olha, eu sou máquina Olha que sinfonia Três máquinas aí acelerando a Ford A CIDADE NO BRASIL Olha aí os roupões E pessoal, não deu tempo de falar direito, né? De tanta emoção aqui no vídeo Mas estamos indo aí fazer nossas camisas para o evento Chegamos aí, galera Dentro da cidade Olha aí um corte Bem massa aí E aí E aí E aí E aí E aí De jeito que deu o corte De jeito que deu o corte Só arrancada hoje, galera Tô tirando onda Aproveitando que as ruas Aproveitando que as ruas estão bem calmas hoje Olha o ronco aí da mar Lindona aí, ó Isso aí, galera Ui, que medo, gente Cheguei bem pertinho E aí 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 E aí